Hoje à noite aqui em Rolim de Moura acontecerá um arraiá que já é tradição no nosso município. É o arraiá da Faculdade Farol. E olha, agora está os preparativos todo vapor para receber você, população rolimorense. Eu vou falar aqui com a professora Maria de Lourdes Betiol. Professora, preparatismo a todo vapor para receber a população hoje à noite. Com certeza. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos mais uma série do 5º Arraial da Farol. Estamos aqui no preparativo, na organização, envolvendo todos os acadêmicos, nossos funcionários, desde a madrugada aqui, para deixar um ambiente agradável para toda a população vir, curtir e festejar, passar uns momentos agradáveis aqui no Arraial da Farol. Então venham todos participar conosco nesta noite de sexta-feira, dia 14 de junho, aqui na Praça do Urvalino de Oliveira, em frente à Igreja Matriz. Teremos várias atividades, várias danças, quadrilhas, a quadrilha da terceira idade, que estarão aqui também abrilhantando a nossa noite. Muito forró e com certeza Márcio Santoro também abrilhantando e dando uma animação. Cada turma da Farol estará oferecendo um prato diferenciado. E vocês são os nossos convidados. Venha prestigiar nossos acadêmicos e a Farol em mais esse evento. Nós temos aproximadamente 30 barracas vendendo os produtos típicos juninos. Então todo aquele produto que você conseguir imaginar, o nosso ouvinte conseguir imaginar que possa ter uma festa junina, vai ter aqui no Quinto Arraial da Farol, aqui na Praça do Urvalino, em frente à Igreja da Matriz. Hoje nós temos horário para começar, 19 horas de hoje, horário para terminar. Enquanto tiver comida, enquanto tiver show, tiver público, nós estaremos aqui, nem que amanheçamos o dia aí. Mas enfim, são mais ou menos 30 barracas com todo tipo de produtos típicos de festa junina. Nós teremos sorteios de brindes aqui no local da festa. Nós teremos o check-in na mídia, o pessoal que fizeram o check-in aí no local da festa e marcar seus amigos vão estar concorrendo a prêmios em dinheiro. Além, claro, de uma série de atração show ao vivo com o Márcio Santoro, o Didi Alessandro e sua equipe vai estar aqui também. Então é uma festa que já que virou tradição, a gente tem que fazer o máximo possível para que seja uma excelente festa. Para que seja uma boa festa. Então nós convidamos toda a população rolimourense da região que venha aqui para participar conosco deste evento. Não vai se arrepender, vai ver que é um excelente evento e no ano que vem vai estar aqui conosco de novo. A Farol não visa realizar uma festa para tirar nenhum centavo de lucro ou que seja só para cobrir a receita, não. O custo financeiro para a organização do evento é da Farol e os alunos participam vendendo os seus produtos conforme toda uma logística que a gente vem trabalhando aí praticamente um ano. Terminou a festa do ano passado, já começamos a trabalhar nesta e assim vai ser quando o ano que vem. Toda a receita da festa é para a turma. É para eles fazerem suas festas de formatura, suas festas de confraternização, então a Farol não visa lucro. E aí os alunos, nossa, são muito empolgados, nossos alunos são maravilhosos. Nós temos aí em torno de uns mil acadêmicos envolvidos com o evento e vai ser com certeza uma grande festa também graças a esses nossos alunos.